Corre um boato na beira do rio Que o velho Chico pode morrer Nas margens da torrente, de um lado e de outro, haverá toda espécie de árvores com frutos comestíveis, cujas folhas de frutos não se esgotarão. Essas árvores produzirão novos frutos de mês a mês, porque a água da torrente provém do santuário. Por isso, os frutos servirão de alimentos e as folhas de remédio. Corre um boato na beira do rio Que o velho Chico pode morrer À luz do Evangelho e em comunhão com o Papa Francisco e inspirados pela carta encíclica Laudato Si, nós, discos da bacia do rio São Francisco, representando onze das dezesseis dioceses diante do processo de morte em que este rio se encontra e das consequências que isso representa para a população que dele depende, assumimos de forma colegiada a defesa do velho Chico, de seus afluentes e do povo que habita sua bacia. Como pastores a serviço do rebanho que nos foi confiado, constatamos com profunda dor A. O sumiço de inúmeras nascentes e pequenos subafluentes e, em consequência, o enfraquecimento dos afluentes que alimentam o São Francisco. B. O aumento da demanda de água para irrigação, indústria, consumo humano e outros usos econômicos, sem levar em conta a capacidade real dos rios em ceder água. C. A destruição gradativa das matas ciliares expõe os rios a um assoreamento cada vez maior. D. A decadência visual dos rios e da biodiversidade. E. O aumento visível de conflitos na disputa pela água em toda a região. F. Empresas sempre fazem prevalecer seus interesses e o Estado acaba por ser legitimador de um modelo predatório de desenvolvimento. Tudo isso vem gerando a destruição lenta e cruel da biodiversidade do velho Chico e, consequentemente, sua morte gradativa. D. Diante dessa triste realidade, enquanto bispos da bacia do rio São Francisco e pastores do rebanho que nos foi confiado, propomos 1. Sermos igreja em saída Ir ao encontro do povo e com pastores Convocar os cristãos e as pessoas sensíveis à causa para juntos assumirmos o grande desafio de salvar o rio da morte e garantir a vida humana, da fauna e da flora que dele depende. 2. Sermos uma igreja missionária Realizar visitas, nossas comunidades, missões, peregrinações, romarias e estabelecer um diálogo aberto com as pessoas para que entendam e assumam, à luz da fé, o cuidado com a casa comum particularmente a defesa do nosso rio. 3. Sermos uma igreja profética Elaborar subsídios educativos sobre o meio ambiente e o modo de preservá-lo Utilizar os meios de comunicação, rádio, periódicos de alcesanos para levar ao maior número de pessoas a boa nova da preservação da vida 4. Sermos igreja solidária 5. Reforçar as iniciativas populares de recomposição florestal, recuperação de nascentes, revitalização de afluentes e incentivar a ética da responsabilidade socioambiental capaz de gerar um modo de vida sustentável de convivência com a Caatinga, o Cerrado e a Mata Atlântica 5. Defender políticas públicas para implementação do saneamento básico, apoio à agricultura familiar, manutenção das áreas preservadas, a exemplo do território das comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, pescadores, etc. 5. Finalmente declaramos nossa posição em defesa do repouso sabático para os nossos biomas a fim de que possam se reconstituir particularmente uma moratória para o Cerrado por um período de 10 anos 6. Durante esse período não seria permitido nenhum projeto que desmate ainda mais o Cerrado, a Caatinga e a Mata Atlântica de homens que alimentam o Rio São Francisco e dele também se alimentam 6. Nesse sentido chamamos as autoridades federais, os governadores, prefeitos, deputados, senadores e o Ministério Público para que assumam sua responsabilidade constitucional na defesa do velho Chico e de seu povo Que São Francisco, padroeiro da ecologia do rio que traz o seu nome, nos inspire a cuidar da criação Que o bom Jesus da Lapa, de cujo santuário provém a água da torrente, abençoe e dê vida ao nosso velho Chico e ao povo do qual ele é pai e mãe Bom Jesus da Lapa, primeiro domingo do advento de 2017 Simão, que será de mim, que só tenho esse rio pra viver Simão, que será de mim, que só tenho esse rio pra viver Que será, que será de mim, que será de José Serafim Qual será o destino do menino que nasceu e cresceu aprendendo a pescar Simão, que será de mim, que só tenho esse rio pra viver Obrigado.